Dezane, tu sabe quem é de geiguete, macho? Sei sim, Majora, que faz a voz da Rayane Modas. O homem tem a voz bonita, Majora. Ele tem a voz mais bonita do Brasil, Dezane. Eu queria ter a minha voz assim, pra me gritar. Ei, como é que cê tá?